Oi, gente! Quando se fala sobre os alemães, sempre aparecem os mesmos preconceitos e os mesmos estereótipos e hoje eu, como alemão, queria responder a esses estereótipos que existem sobre os alemães e contar um pouco se realmente somos assim ou se realmente só são estereótipos e preconceitos. Então, já vamos começar com o primeiro estereótipo sobre os alemães, que é os alemães são frios. Então, claro que os alemães têm um outro jeito e comparado com os brasileiros, os alemães aparecem mais frios no primeiro olhar. É só porque os alemães demoram mais para se abrir. Então, quando você conhece um alemão, ele provavelmente já vai te abraçar, já vai te dar um beijo, já vai te convidar para casa, mas demora um pouco. Então, a pessoa primeiro tem que começar uma conversa, o alemão quer conhecer a outra pessoa um pouco para criar confiança. E só depois vai ter essas coisas que também, para se despedir ou falar oi, você vai trocar um abraço, ou que o alemão vai te convidar para casa, por exemplo, para almoçar ou para jantar. Mas eu também percebi que no Brasil isso é bem diferente. Tipo, você mal conhece a pessoa, já no primeiro encontro, a pessoa é muito aberta, já fala Ah, pode vir na minha casa quando você quiser, pode passar para jantar quando você quiser. E isso na alemã realmente não acontece muito, tipo, só depois, quando você realmente conhece a pessoa um pouco melhor. E também a coisa de abraçar entre pessoas jovens, também damos um abraço também para pessoas que encontramos pela primeira vez, se são amigos de amigos, também damos um abraço, isso é comum aqui. Mas geralmente os alemães são mais tímidos e com mais receio no início, então por isso tem essa impressão que os alemães são frios. Mas na verdade isso realmente não é o caso, então dentro também são pessoas bem legais, só demora um pouco para se abrir. E também se diz, se você uma vez fez amizade com um alemão, você vai ter esse amigo para a vida inteira. Então, os alemães são pessoas que realmente criam amizades, que investem tempo para encontrar a pessoa, para fazer coisas juntos, e com o tempo realmente vai se construir uma amizade, pode ser uma amizade bem profunda, e você vai descobrir que os alemães não são tão frios assim. Também, tipo, quando você está na rua, numa cidade, você está perdido, pode sempre perguntar aos alemães também, as pessoas sempre gostam de ajudar, gostam de dar uma informação, e muitas vezes também quando eles vejam que você está perdido, eles vão chegar em você, perguntar se podem ajudar você, e gostam muito de ajudar, também se interessam muito para outras culturas, então, quando você fala que você é do Brasil, eu sempre fiz essa experiência com meus amigos brasileiros, quando eles falam, ah, eu sou do Brasil, eles já estão muito curiosos e abertos, e falam, nossa, do Brasil, que legal, eu também tenho muita vontade de ir ao Brasil, e coisas assim. Os alemães parecem um pouco frios, mas não são tão frios assim. O segundo preconceito, já é muito parecido, é que os alemães são grosseiros. Isso tem a ver com o jeito mais direto dos alemães, então, o alemão, ele realmente fala o que ele acha. Por exemplo, se você vai perguntar para um alemão, ah, amanhã você quer ir para o parque comigo, o alemão vai responder bem direto, pode ser sim, ou também pode ser não, não quero, quero ficar em casa, e para algumas pessoas isso pode aparecer um pouco grosseiro, porque em outras culturas, ou também no Brasil, é mais comum que você fale, ah, eu queria muito, mas talvez eu vou, e algo assim. O alemão é mais direto, ele realmente já fala a opinião dele, ele fala, não, não posso, não gosto, não quero, quero só ficar em casa, ou algo assim. Mas é só porque os alemães são pessoas mais diretas. Também uso muito de brasileiros que eles acham os gassons no restaurante bem grossos e bem frios também. Sei que no Brasil, até com os gassons, você faz uma pequena conversa e fala um pouco sobre o dia e algo assim. Isso pode acontecer assim aqui também, mas não é tão comum. Então, eles só querem fazer o trabalho deles e sempre também são bem estressados e com pouco tempo. Por isso, quando chegam na mesa, você já tem que saber o que você quer, fala para ele e pronto. Porque eles têm pouco tempo para cada mesa. Aqui também, na Alemanha, falta muito mão de obra. Então, eu sempre percebo que no Brasil, para duas mesas, tem um gasson. Aqui na Alemanha, um gasson tem seis, sete, oito mesas. Então, eles são bem estressados e com pouco tempo. E por isso, eles parecem mais grossos e frios. Mas isso é só porque eles têm muito trabalho e estão sempre na correria e não tem tempo para falar muita coisa. Mas também tem excepções também. Então, tem gassons que também são bem engraçados. Ou gostam de fazer uma piada. Isso também acontece aqui. Mas por isso, ademais, de vez em quando aparecem mais grossos. porque são mais diretos. E também tem essa eficiência das pessoas. Que eles querem realmente... O falam bem direto. Não perdem tempo. E pronto. O terceiro preconceito que eu sempre leio e uso muito é que os alemães ferem e não tomam banho. E, gente, nossa. Às vezes eu leio comentários realmente sem noção de pessoas falando... Tipo, na Alemanha é impossível de andar de metrô porque todo mundo fede e é um fedor tão ruim e não aguento e estou quase vomitando no metrô. E é um cheiro de, sei lá, cheiro azedo, cebola. Nossa, leio cada coisa. E, gente, eu sou alemão. Então, às vezes, me sinto até um pouco ofendido de comentários assim. Porque, claro, pode ser que tenha uma pessoa que fede. Talvez uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, que está indo para casa de metrô ou algo assim. Mas eu acho um pouco exagerado que todo mundo fede. Eu também pego o metrô todo dia e não percebo essa coisa que as pessoas fedem. Então, acho que a maioria das pessoas também tem uma boa higiene pessoal, toma banho todo dia, usa deodorante. Porque também tem pessoas dizendo que os alemães não gostam de usar deodorante. Então, as pessoas que eu conheço pelo menos usam deodorante, tomam banho. Ou também uso muito que as pessoas acham que aqui na academia fede muito, todo mundo fede. Mas, bom, gente, na academia as pessoas estão malhando, fazendo esporte. Então, é normal que tenha um pouco de de cheiro, de algo assim. Mas eu não acho que aqui todo mundo fede e não toma banho. Claro que no Brasil as pessoas tomam muitos banhos. Também por causa do calor. Eu também, quando estou no Brasil, eu tomo, nossa, já tomei 3, 4 banhos no dia. Porque tem muito calor. Você só anda com havaianas na rua. Então, os pés, as penas sempre estão sujos. Também quando você chega em casa. Mas essa coisa de falar que aqui ninguém toma banho, todo mundo fede e quase não dá para aguentar. Acho muito exagerado. E também cuidar um pouco de falar isso. porque não é muito legal de falar isso sobre pessoas. Tipo, você também não queria que alguém falaria nossa, eu fui ao Brasil e todo mundo fede lá e quase não aguentei. E no ônibus toda vez quase vomitei e não aguentei. É tão nojento. Gente, em todo lugar. Tem pessoas que fedem, tem pessoas que não fedem. Então, é isso. Bom, e o último preconceito para hoje é sobre o idioma alemão. As pessoas dizem que o idioma é feio, agressivo e impossível de aprender. Então, eu conheço muitos brasileiros que se mudaram para a Alemanha e chegaram sem saber nada de alemão. E depois de um ano, fazendo um curso ou estudando a conta própria sozinho, com muita dedicação, claro, e muito esforço, eles, depois de um ano, já começaram a falar alemão, conseguiram se comunicar, se virar aqui na Alemanha. Então, não é impossível de aprender alemão. E também essa coisa sobre o alemão é uma língua feia e agressiva, também não acho verdade. Claro que o som do alemão é diferente, mas também eu vejo muitos memes que sempre mostram o alemão como uma língua muito grossa, que as pessoas gritam. Mas, gente, ninguém fala desse jeito, gritando. Então, isso também é um preconceito grande sobre o idioma alemão. e ninguém fala como mostram esses memes tipo Schmetterling ou algo assim, que seria borboleta em alemão. E eu também recomendo para todo mundo que está planejando, ou já mora aqui na Alemanha, de estudar alemão, porque realmente vai te ajudar muito no seu dia a dia. E também, eu sempre falo que saber o idioma do país é a chave, as pessoas e a cultura do país. porque a experiência vai ser completamente outra quando você consegue falar com as pessoas, fazer amizades com as pessoas. E isso abre tantas oportunidades também. E realmente a experiência no país vai ser outra. Eu também, quando eu estou no Brasil, eu fico tão feliz que falo português e posso falar com as pessoas, posso entender as pessoas. Isso também te dá muita independência também. E as pessoas realmente reagem diferente quando você fala o idioma deles. E você faz amizades bem mais rápido, consegue se virar, consegue fazer as coisas sozinho, sem ajuda. e por isso realmente sempre recomendo de aprender o idioma. E alemão também não é impossível de aprender. Eu tenho aqui umas aulas de alemão no meu canal também. Vou colocar o link aqui embaixo também para quem quer aprender um pouco o básico do alemão. Então, foi isso para hoje. Vocês podem me falar um pouco as suas experiências. Eu estou muito curioso como vocês percebem tudo isso, quais experiências vocês estão fazendo aqui. Obrigado por assistir. Podem deixar um joinha também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau e tchau. Tchau.